Olá, boa tarde. A partir de agora, você fica bem informado com as notícias do Gazeta News. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma unidade da loja Etna na Marginal Tietê ontem à noite. A fumaça invadiu as pistas da Marginal e atrapalhou os motoristas. A repórter Carla Rodeiro tem mais informações. Oi, Luciana. Olha, mais de 14 horas depois do incêndio controlado, ainda há fumaça por aqui. E os bombeiros continuam em busca de pequenos focos, num trabalho de rescaldo que pode entrar pela noite. Aqui no estacionamento, ali tem uma montanha de entulho, no caso as mercadorias queimadas, e que foram depositadas ali. O incêndio começou no fim da noite, quando a loja já estava fechada e não havia clientes nem funcionários. O fogo atingiu uma parte do estoque, cheio de móveis, estofados, material que pegou fogo rapidamente. Os bombeiros usaram máquinas pesadas para abrir buracos nas paredes e conseguir entrar na loja em chamas. O incêndio foi controlado por volta das três e meia da madrugada. A fumaça densa atingiu toda a região e chegou a prejudicar a visibilidade dos motoristas na Marginal Tietê. Depois de concluído o trabalho dos bombeiros, vai ser feita uma perícia para, então, descobrir o que causou o incêndio. É com você no estúdio. Obrigada, Carla. E há oito meses, a Prefeitura adquiriu a área conhecida como Chácara do Jóquem, na Zona Oeste, para transformar o espaço em um parque. Mas, até agora, nada foi feito. O projeto ainda está em licitação. A Chácara do Jóquem foi entregue para a Prefeitura em outubro do ano passado. O terreno, de 150 mil metros quadrados, foi cedido para quitar dívidas de IPTU que o Jóquem tinha com o governo municipal. A promessa é construir no local um parque público com equipamentos esportivos, quadras, pistas de skate e também trilhas para caminhada. O custo total da obra foi estimado em 30 milhões de reais. Mas, até agora, oito meses após o terreno ter sido entregue para a Prefeitura, pouco foi feito. Por enquanto, os trabalhos são para a construção de uma EMEI no local, que não faz parte do projeto original do parque. Segundo os moradores, falta transparência por parte da Prefeitura em relação ao que vai ser feito daqui em diante. E, principalmente, transparência em relação ao prazo final da obra. A vice-prefeita prometeu para a gente que, até a segunda quinzena de julho, uma reunião pública vai ser feita para que eles apresentem um pré-projeto que já considera conversas com a comunidade. Começou hoje, aqui em São Paulo, a 12ª edição do Festival Anime Friends. Esse ano, um dos destaques é a final do campeonato que premia o melhor cosplayer do mundo, ou seja, a melhor fantasia de um personagem de desenho ou história em quadrinhos. É a 12ª edição do evento que junta tudo o que é de cultura pop e japonesa. É por isso que não falta anime, banda, quadrinhos, cinema, jogos de videogame e, claro, cosplays, que é quando as pessoas se vestem dos personagens do desenho. Tem até competição de cosplay. E competição séria. Vem gente do mundo inteiro para disputar a final da Copa de Cosplays, que acontece amanhã. A Anime Friends é o maior festival de cultura pop da América Latina. Para se ter uma ideia, os organizadores esperam a visita de 120 mil fãs nos seis dias de evento. A fila de gente logo cedo era enorme. E apesar de o público vir da América Latina toda, os anfitriões são os que mais aparecem. O Festival Anime Friends 2015 acontece no Campo de Marte, zona norte de São Paulo, neste final de semana e no próximo. Ou seja, nos dias 10, 11, 12, 17, 18 e 19. Os ingressos individuais antecipados vão de 40 a 100 reais. Já o combo para três dias do evento custam entre 50 e 120 reais. E quem ficou em São Paulo nesta emenda de feriado teve um dia agradável, com sol e temperaturas amenas. E assim também deve ser o fim de semana. Vamos à previsão. A área de instabilidade que provoca um chuva forte no sul do Brasil influencia o tempo também em São Paulo. Apesar de chegarem enfraquecidas, mesmo assim elas provocam pancadas de chuva a partir da tarde nas regiões oeste e sul paulistas, onde a máxima fica em 29 graus amanhã em Arassatuba. No centro-norte, tempo firme, com máxima de 28 graus em Ribeirão Preto e 26 em Franca. E na faixa leste, incluindo o litoral, a chuva deve vir de forma passageira, mas só à noite. Máximas de 28 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Amanhã, aqui na capital, as nuvens aumentam e chove à noite, máxima de 25 graus. E tanto no domingo quanto na segunda-feira, a temperatura sobe e o ar fica mais seco, com máxima na casa dos 26 graus nos dois dias. Vamos agora a um intervalo e voltamos já. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E Makeup Anticinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Makeup Anticinais, os sinais da idade não aparecem. E Makeup Anticinais. A evolução no tratamento de beleza. Sabe quem mais vai curtir esse feriadão? Quem aproveitar o festival Taxa Zero Chevrolet. Só até sábado você encontra os nossos melhores carros, sem absolutamente nada de juros. Chevrolet Zero com Taxa Zero. Essa você não pode perder. Não é só isso não. Onyx Seleção com os melhores itens de série. Só 39.990 com Taxa Zero em 36 vezes. Festival Taxa Zero Chevrolet. Aproveite o feriadão para sair de carro novo. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E Makeup Anticinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele. E as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Makeup Anticinais, os sinais da idade não aparecem. E Makeup Anticinais. A evolução no tratamento de beleza. Hoje é comemorado o dia da pizza. Quem quiser conferir as novidades do setor pode visitar a Expo Pizzaria. As opções de massas saudáveis se destacam este ano. Ela continua super popular. É o primeiro alimento consumido fora de casa. As pessoas gostam de comprar pizza. Quando elas pensam em fazer uma refeição rápida, a pizza vem em primeiro lugar. Só a capital paulista consome um milhão de pizzas por dia. Sem novidade na preferência. Mussarela e calabresa são as mais pedidas. Mas será que a famosa vilã de quem está de dieta pode ser saudável? Ah, com certeza. Pode e deve ser saudável, né? A pizza saudável a gente parte da integral, né? Que tem mais fibras. Então ela é considerada mais saudável. Os queijos vegetais hoje em dia também. Também temos os queijos magros também, né? Que a gente pode estar usando com lactose, mas queijos mais magros. E verduras, né? A gente pode estar brincando bastante, trazendo bastantes sabores com menos calorias e menos gorduras. A massa de farinha integral, ensina o chefe, é a base da pizza vegana, que não leva ovos, nem leite ou qualquer outro ingrediente de origem animal. Outra categoria que começa a aparecer nos cardápios é a da pizza sem glúten, proteína presente na farinha de trigo. No lugar dela, o chefe usa a de mandioca. Mas será que fica bom? Muito boa. Percebeu essa massa de quê? Está percebendo? De mandioca. Olha, diferente. Ela lembra muito a tapioca, né? Tem sabor. Muito gostosa. Em termos de calorias, não tem muita diferença não entre as chamadas naturais e a pizza tradicional. A vantagem da massa integral é que ela dá mais saciedade, aí você come menos. E no caso do glúten, dizem os nutricionistas que o nosso organismo tem mais dificuldade para digerir e aí há o risco do inchaço. Eu acredito que o futuro é isso. É não só pizza mais saudável, né? Uma comida mais saudável, a pizza como a gente ama também tem que se adaptar, senão acaba caindo as vendas. A feira vai até amanhã no Expo Center Norte, pavilhão amarelo. A entrada custa R$ 50,00. E a Polícia Federal e a Casa da Moeda apresentaram hoje o novo modelo de passaporte comum brasileiro. O documento passa a ter validade de 10 anos, o dobro dos passaportes atuais e itens de segurança mais avançados. O valor do documento também mudou. Passou de R$ 157,00 para R$ 257,00. As novas expedições e as renovações já obedecem às novas regras. Quem possui o documento antigo pode continuar usando até o prazo de validade. E vamos ver agora como estão as rodovias neste feriado prolongado? Imagens da Ayrton Senna na saída de São Paulo. E o movimento, apesar de mais intenso, é tranquilo, sem paradas. Agora imagens do quilômetro 59 da rodovia dos imigrantes no acesso à Baixada. O motorista também segue tranquilo. E no trevo de Cubatão, já no litoral paulista, nossa, quase não há carros na pista. Totalmente tranquilo para o motorista que já estiver chegando no litoral. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite. E também no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Até amanhã! E também no Jornal da Gazeta.